Não vai tirar ninguém mesmo, cara. É isso. Foda-se. Vai tirar quem aí? O Neto? Que só. Caiu o cara com nós, caiu o puto de barril. Ixi, moleque. Tô mexendo o celular também. Vai pegar a arma e puxar os caras. Vai pegar a arma. Nossa, peguei um capa roxo já. Também. Eu tô sem o enterrador. Tipo, sem mesmo. Tem uma pistola aqui, mano. O cara aqui, viado! Tem uma pistola aqui. Nossa, moleque. Puxão! Esperou eu morrer, né, viado? Eu nem vi que o cara tava ali, mano. Sério. Nossa, dá um pãozinho Ai, caraca Oh, dá esse kit aí, velho Que eu vi que você pegou, mano Que kit? Kit médico Não tem Ah, não tem sim Pegou, cuzão Peguei Valeu Ó, tem cara aqui, ó Ai, carai Meu vizinho Ai, velho Tem outro, mano Ah, mano A arma que eu tô Eu seguro ela e depois que ela começa a atirar Eu tô de R99, mano Ah, velho 9, mano Ah, velho Só banco Sempre, né Mano, eu quero tomar vacina logo Fazer um churrasco com todo mundo da cidade Tá todo mundo no quintal assim, ó Churrascada, rapaziada Coma e beba Se quiser Tem alguém na live, mano Tem alguém na live, velho Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Eu sou o Jolt Master Oi, então faz isso essa noite, mano Desinstalo o COD Tudo Só instala o Warzone, mano Só instala o Pai de Pai, então Que eu tô a fimzinho de jogar um Warzone, velho Também tô, mano Que o Pai é brabo Ixi, mano, tem muito cara aqui, velho Mano, caiu, gente Putz Tamo fudido Aff, velho Mano, corri Falou Ah, mano Dois Squad atirando em mim Tu dúvida de ganhar sem arma? Calma aí que eu tô chegando Reviveu, reviveu Tem ninguém aqui Calma aí, calma aí Não vem, não vem Vem sim, vem sim, vem sim Vem sim, vem sim Corre, socorre, socorre É óbvio que eu vou correr Falou pra você Tira, vamos pra lá Sem vida Tem dois magic kits aqui, mano Eu tô recuperando o Victor Minha passiva Pegar, pega, pega, pega Ah, sai daqui já Ah, sai daqui já Caracuzão, velho Calabina, caralho Tiraram você Hum hum Tá Não Eu vi um tiro Passando a sua perna Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mas tá na merda ainda Vem pra cá Eu não entendi O seu tempo Jovem Ah não Não quero Essa R99 Vem Não Chega Quem 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 É a mesma, você pegou outra Olha a safe Vem pra cá Não é por aí, olha assim Olha o carro ali Vamo, vamo, vamo Ah não, pensei que ia parar naquele loot ali Perto do outro Não vai acontecer Vem cá Vem cá Nossa, você tá muito foda Vem cá Vem cá Oh cara vindo Oh rapaz Chega no carro ai Tô ligado Esconde mano Deixa os cara vindo Hum eles é vilãs Eu não Ali oh Oh ficou na minha Na minhaada Que isso mano Os cara ta de snipe Ta com bagulho louco Nossa Ta muito miado Meado Os dois sem escudo Lutei um Olha Tem escudo Matei Boa Mano luteia tudo e rala Que é o safe ta aqui Eu to com o ult Da pra sair correndo Essa é a primeira safe ou não? É Então ta de boa Eu só preciso de munição Tambem Você tem munição laranja ai? Você precisa também Eu tenho aqui mano Da um pouco ai Quer chegar no 6? Ah vamo vamo Pera ai Entra no laboratório Entra no laboratório Tem um monte de coisa aqui Ai eu sei Ah 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 Oh ta vendo o passo aqui mano Quanto tempo O cara teve aqui Ah 21 segundos Viu O cara ta perto Oh O drop vai cair aqui mano Luteado Já ta tudo luteado também Mano vamo pra la Porque é mais coberto Na real nós pode esperar todo mundo que vem daqui Vamo ficar ali ó Vamo ficar ali ó Naquela casa da ó Que eu ouvi Tiro É Tras de nós Fica aqui mano Chega a cara Nós Chega ai Chega ai Onde cê ta Ouvi coisa da Da zipline Nós abre e atira Ficar escondidinho Faltando um minuto assim nós Já Corre um minuto Só Quarenta Que Que Nome Nome Sai Oh 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 É o cara que veio Puxa nele, luta e vai Ah, tem outro, John Puxa 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 Ah, mano Ah, caraca Boa Eu tive eles puxado a 12, mano Que merda, mano Que merda, mano Que que cê tá comendo Cenoura Puxa Puxa Perdeu a cenoura Então eu vou cancelar o download aqui Dos bagulhos Pra lá excluir Tá E daí, tá sentindo gosto já? Hã? Tá sentindo gosto? Hã? Cheiro Meu marido Se a tê não gosto, deve... Puxa 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 Mano Ah não Eu vou finalizar a live Porque tá largando muito Não tem ninguém Hã? 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 Eu vou finalizar a live Pela da puta Trisha Ah Tô Tarja E